E aí pessoal, aqui é o Elias, professor de história, com vocês. Essa aula é para o sétimo ano, então a gente vai dar continuidade ao conteúdo que a gente começou na aula passada, sobre os reinos africanos, então a gente já falou sobre o reino de Gano, falamos sobre o reino de Mali, sobre o império de Mali, então hoje a gente vai falar sobre o império de Songhai e também sobre os contatos culturais que ocorrem em decorrência desses impérios ao longo da Idade Média, o que se referia à Idade Média Africana. Quem não assistiu a primeira parte, é muito importante que vocês assistam, é essencial, então se você não assistiu a primeira parte, vai lá, assiste e depois volta para cá. Então quem já assistiu, prepara o livro, pega o livro, pega o caderno para fazer a anotação. Então, novamente, lembrando, gente, anotação é muito importante e dúvidas lá no Google Class, mandem lá no Google Class que eu vou tirando as dúvidas, tá? Então assim que eu puder responder, eu estarei respondendo e aí a forma que a gente vai mantendo esse contato, então sem mais demora, vamos para frente. Então, o império Songhai, o império Songhai, a gente tem o que? Porque Gana, ela foi dominada, de certa forma, pelo Mali, né? E, posteriormente, aos poucos, Mali, de certa forma, foi sobrepujada pelo império Songhai. Então a gente tem um império que surge e se forma no século XV, tá? É um império razoavelmente curto, tendo em vista que já no século XVI nós vamos ter a presença de europeus que aos poucos vão avançando e vão levando à conquista daquela região, tá? Mas é uma, vamos botar assim, um império que tem grande importância na África Ocidental, tá? Então a gente tem a fundação desse império a partir do líder chamado Sunhalibé, né? Que consegue unificar os povos sobre o seu governo. Ele acaba expandindo territorialmente, então, aos poucos, o império Songhai, ele vai se expandindo até dominar uma grande parte da África Ocidental, inclusive chegando a dominar toda a região do Rio Níja, né? Que era também um rio de grande importância na região da África, tá? E algumas cidades que antes pertenceram à Gana e também que pertenceram ao Mali e agora passavam a serem dominadas pelo império de Songhai, né? Então a gente vai ter cidades como Gao, né? Que é uma cidade especificamente Songhai, mas a gente vai ter Gené de novo, né? Que era uma cidade importante. Timbuktu, que também pertence aos Mali, que também pertence aos... A Gana passa ao domínio Songhai pela sua relevância, vamos dizer assim, a sua relevância comercial. Então a gente vê, ao observar aqui, a gente tem séculos aí, né? Se a gente pensa partindo do império de Gana, do reino de Gana até o império Songhai, a gente tem aí do século IV ao século XV, né? Então a gente tem aí quase 11 séculos, aproximadamente 11 séculos de história onde a gente observa, de certa forma, a presença dessas cidades comerciais, né? Demonstrando a sua relevância para aquelas civilizações que ali se desenvolviam, tá? A gente olha aqui, né? A gente vê a islamização de Songhai, ela leva a uma organização, né? Surge com esse processo de islamização um Estado islâmico, né? Claro, o Songhai provavelmente foi o Estado que mais absorveu, nesse sentido, o Alcorão e as crenças islâmicas, então foi um dos que mais absorveu essa característica. A gente vê que esse Estado passa a ser regido pelas leis do Alcorão, pelas regras definidas pelo Alcorão. O Alcorão, para quem não sabe, pessoal, é o livro sagrado dos árabes, né? O livro sagrado dos islâmicos. Então, esse livro possui uma série de determinações, de regras, né? E crenças que fundamentam a crença islâmica. Então, a gente tem um Estado que, aos poucos, vai absorvendo e vai transformando essas crenças em leis, né? Na forma de organizar desse Estado. E aí, esse Estado, aos poucos, ele vai dando origem, né? A um Estado extremamente centralizado, liderado por um governante que ficou conhecido como Asquia, né? Apesar de estar com um erro aqui, tá? Asquia, mas é Asquia, né? E esse Asquia, ele passa, então, a centralizar os poderes de um governante, né? O declínio do Império Songhai, ele vai se dar já no século XVI, né? Com a invasão, né? Com a guerra contra os marroquinos. E essa guerra, ela vai enfraquecendo o Império, né? Quando muitas dessas cidades passam a ser conquistadas por esses povos. E o Império vai se fragmentando. O que fez com que, aos poucos, surgisse uma cisão interna entre os reis e os nobres. Entre os senhores, né? Que passam a exercer o poder em determinadas regiões. Muitas vezes entrando em conflito contra o poder centralizado do Asquia. E essas invasões, essas lutas internas, levam ao enfraquecimento desse Império. O que abre espaço para que os europeus, ainda no século XV e mais no século XVI, passassem a conquistar essas regiões. Então, se a gente observar o estabelecimento dos europeus, ele se dá em decorrência do enfraquecimento desses impérios. E, principalmente, quando você vai ter, na verdade, uma intenção, claro, desses europeus em fazer muitos desses povos de escravidade. Então, a gente vai ter, aos poucos, a inserção de armas trazidas pelos europeus para facilitar a captura desses negros escravizados. Os europeus, muitas vezes, vão fomentar a disputa e o conflito armado entre essas civilizações, com o objetivo, muitas vezes, de garantir que mais e mais negros fossem sendo presos e escravizados. Então, esse enfraquecimento, ele leva, claro, ao declínio dessas sociedades e a presença, a tomada, de certa forma, dessas regiões pelos europeus, na costa atlântica e da África entre os séculos XV e os séculos XVI, mais durante o século XVI. Pessoal, é muito importante também a gente entender que todo esse processo político, econômico, que leva à mudança desses reinos, à conquista de um reino para o outro, o processo de sanização, ele deixa suas marcas muito profundas na cultura desses povos. Então, assim, não dá para pensar esses povos sem tentar entender que transformações culturais esse contato ele traz. Então, a gente vai falar um pouco sobre a questão da religiosidade dos africanos e dos árabes, que são duas religiosidades muito distintas, muito diferentes entre si, mas que entram em contato e causam transformações mútuas, tanto de um lado quanto do outro. Então, para a gente poder entender, a gente começa falando sobre as sociedades africanas. As sociedades africanas, isso a gente está colocando no âmbito geral. Claro que estudar, para entender de forma mais completa, a gente precisaria entender cada povo dentro da sua cultura, do seu sistema cultural, do seu sistema de crenças, de rituais e tudo mais. Claro que, infelizmente, a gente não tem como fazer isso agora, mas, de maneira geral, a maior parte das sociedades africanas, elas são politeístas, ou seja, elas acreditavam em vários deuses, mas a maior parte dessas sociedades realizavam culto aos ancestrais, aos seus antepassados, àqueles que morreram, mas que, na crença desses povos, de alguma forma, exerciam uma influência na vida humana, e também na presença de elementos da natureza, elementos e deuses que representavam essas forças da natureza. Então, essa sociedade é muito marcada por esses elementos, essas características, o politeísmo, o culto aos ancestrais, os elementos da natureza como deuses, como forças sobrenaturais. Então, tudo isso faz parte dessa cultura mais geral, de maneira bem geral. muito também desses povos viviam essas religiões, essas práticas, seguindo uma tradição oral, uma tradição que era passada de pai para filho, de avô para neto, e assim sucessivamente, contadas por meio de contos, de cantigas, de danças, que eram transmitidas de geração para geração, e se perpetuavam nessas sociedades. Na toa que, se a gente pensa a sociedade africana, há uma importância muito grande dos griots, que são contadores de histórias, eles são considerados, de certa forma, guardiões das tradições, tendo em vista que eles guardam esses conhecimentos tradicionais, e têm o objetivo de passar eles adiante. Mas, de maneira geral, boa parte dessas sociedades mantinham essas tradições via oralidade. Então, nem todos esses povos vão desenvolver uma cultura escrita, pelo menos não no que tange à sua religiosidade. A religiosidade africana, ela permeia todos os passos da vida cotidiana. Então, as danças, as festas, as crenças, as oferendas, os rituais, eles têm como objetivo dar respostas, principalmente, a questões cotidianas, desde a colheita, a riqueza, enfim, a proteção na guerra, ou, enfim, N fatores aí, que poderiam ser vistos como objetos dessas crenças. Então, entender essas religiões, entender essas sociedades, são coisas que não dá para fazer de forma muito separada. religião e a vida em sociedade, elas estão estritamente atreladas, de forma que, pensar uma coisa sem a outra, é compreender esses povos de forma muito, muito superficial. Em oposição, pessoal, a gente vê assim, oposição no sentido de diferente, tá? Então, diferentemente das sociedades africanas, os árabes, que são quem vão chegar ali no norte da África, e passar a conquistar esses povos, possuem um sistema religioso muito diferente, né? Nós tínhamos, você tem o islamismo, né? Como religião fundamental dos árabes, e esse islamismo, ele é monoteísta, quer dizer, a crença em apenas um único Deus, né? Então, esse Deus é Allah, e Allah é criador de todas as coisas, da natureza, tudo o que existe e que acontece, faz parte da vontade desse Deus, né? Faz parte da criação que esse Deus fez, né? Que é Allah, e todos devem se submeter a ele de forma submissa, literalmente, né? Então, a gente tem, em oposição a um politeísmo, nós temos um monoteísmo muito fundamental. comparando com os cultos ancestrais, aos ancestrais, as forças da natureza, a gente tem um Deus que centraliza todos os aspectos da existência, né? A natureza, a vida, tudo isso criado por um único Deus. Então, a gente vê que é um contraste muito grande entre sistemas religiosos diferentes. Da mesma forma, a gente também tem uma sociedade, no caso dos árabes, muito atrelada à tradição escrita, né? Então, os escritos sagrados dos árabes, como o Alcorão e a Suma, né? Que são livros sagrados do islamismo, principalmente o Alcorão, né? Que tem aí a sua base, né? A base do islamismo, então, o Alcorão, ela contrasta com essa sociedade de tradição oral, tá? Então, a gente vai vendo que são dois sistemas culturais e religiosos muito diferentes, mas que acabam entrando em contato e esse contato vai trazer uma fusão, entre aspas, né? Desses sistemas, elementos do islamismo vão ser absorvidos pelos cultos ancestrais e elementos desses cultos ancestrais vão ser absorvidos pelos árabes, né? Pelo islamismo. Isso é um processo que ocorre, né? Em diversos locais do mundo, né? Não só lá na África. Se a gente pega, por exemplo, no Brasil, a gente tem religiões que são frutos desse processo de contato cultural, como é o caso da Umbanda, por exemplo, né? Que você tem uma mescla de crenças cristãs, de crenças de origem africana, de crenças indígenas, que juntas formam um sistema religioso estritamente brasileiro, né? Ou afro-brasileiro, como é preferível de se chamar. Então, a gente vê que a islamização, ela leva a mistura desses elementos religiosos de tradições diferentes e que passam a incorporar essas culturas a partir dos séculos aí, oito, nove, dez, a partir do momento que a islamização começa a se difundir pela África. Então, esse processo de mistura, né? De fusão de elementos culturais, a gente chama de sincretismo religioso, né? No caso aí, quando a gente fala estritamente da religião, né? Do aspecto religioso, a gente fala de sincretismo religioso. Então, o que é o sincretismo? É essa fusão de elementos de religiões diversas que passam a compor um sistema religioso novo, né? Único, né? Que mescla elementos de um e de outro sistema. Ou também, a gente também chama de hibridismo cultural, né? Que é essa... É uma mistura, porque aí a gente tem que pensar que esse sistema religioso, como a gente já falou que a religião, ela permeia os diversos aspectos da vida, quando a gente fala dessa transformação, dessa mescla de elementos, a gente também está falando de uma mescla de elementos na vida prática, né? Então, a gente tem a mudança na forma de se vestir, a mudança na forma de se portar em público, em sociedade, e isso também representa uma mudança cultural. Então, sincretismo religioso, quando a gente fala especificamente da religião, né? Para demonstrar essa mistura, essa mescla de elementos, e no caso do hibridismo cultural, quando a gente está falando mais mesmo no sentido amplo, De que essa mescla, ela gera uma nova, uma cultura muito mais plural, né? Tem elementos tanto de um como de outro, tá? Então, a gente tem aqui algumas imagens sobre aqui o culto de máscara, né? Vocês já observarem, os cultos de máscara são aspectos tradicionais da cultura africana, essas danças, esses rituais, eles permanecem, eles são modificados, muitas vezes você tem uma fusão, então, se tem até, inclusive, relatos de que alguns governantes, eles praticavam o islamismo durante um determinado momento, e aí, em seguida, iam fazer o culto de máscara, ou há uma mistura, uma mescla dessas duas, desses dois sistemas religiosos. A forma de se vestir, então, se vocês olharem aqui do lado, a gente tem diferentes formas de vestir, se vocês olharem nessa aqui onde tem as suas mulheres, a gente tem uma característica, né, de vestimenta trazida principalmente pelo islamismo, e essa mudança, como eu falei, aqui são apenas alguns exemplos, né? Isso vai muito além daquilo que a gente está falando aqui, tá? Então, eu espero que tenha sido claro, tá? Espero que todos tenham entendido, e façam a leitura do capítulo, façam os apontamentos, as dúvidas de vocês, me enviem lá no Google Class, e não deixem dúvidas para depois, tá? Então, a forma que a gente tem de se comunicar nesse momento é o Google Class, então, façam lá, escrevam, que assim que possível eu estarei respondendo, tá? Então, até a próxima, e muito obrigado! Tchau!